Na pista com um DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Coloque o capacete Coloque o clube A sessão de um dia A sessão de um dia A sessão de um dia Meu pai é feliz Ele me Eu não sei Mas ele tem que ir Ele me Me soa muito Mas ele me Ele me Ele me Ele me Ele me Ele vai Ele vai Ele vai Eu não posso Estar de cria Ele me Ele me Ele me Ele vai Ele me Ele 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu me vi amarte Eu me vi amarte Desde o início Eu me vi amarte Desde o início Amarte com todo meu coração Porque tu és meu sonho realidade Nunca eu amarei a ninguém como tu Eu me vi amarte Desde o início Amarte com todo meu coração Porque tu és meu sonho realidade Nunca eu amarei a ninguém como tu Na pista com o TG Marcos da Nel Entre difícil e a vontade Eu me vi amarte Desde o início Amarte com todo meu coração Porque tu és meu sonho Porque tu és meu sonho Eu me vi amarte Eu me vi amarte Eu me vi amarei a ninguém como tu 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 Que eu vi amarei a ninguém como tu Eu me vi amarei a ninguém como tu Eu me vi amarei a ninguém como tu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Era eterno, eu conhecia o verdadeiro amor O verdadeiro amor É impossível esquecer e deixar de pensar em você E não esquecer o momento em que te conheci Aprendi a amar Porque desde aquele dia em que te vi por primeira vez Sua mirada me luchou como se a verdadeiro amor Cada vez que eu olho as estrelas Sempre me lembro de ti Em cada momento que estás em meus sonhos Meu coração bate por ti É verdadeiro amor Como importa o tempo, assim passam os anos É tudo para mim É verdadeiro amor Meu amor por ti sempre será eterno Conocer o verdadeiro amor É verdadeiro amor Amor, aunque pasen os anos Não te deixaré de amar Aunque a distância nos separou Nunca olvidaré que contigo Conocer o verdadeiro amor Uma pista com um DJ Marcos Está de calma Entre e fique a vontade Entre eixeira Entre eixeira Entre eixeira Entre eixeira Cada vez que eu olho as estrelas Sempre me lembro de ti Cada momento que estás em meus sonhos Meu coração bate por ti Meu coração bate por ti Eres todo para mim Meu coração bate por ti Sempre será eterno Conocer o verdadeiro amor Meu coração bate por ti 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 Que eu olho as mentiras Meu coração bate por ti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.